Olá, crianças, tudo bem? Então, vamos começar uma semana nova. Vejam, eu não estou de uniforme. Eu estou com o meu vestido de festa junina. Eu já estou me preparando para sexta-feira a nossa grande festa junina. Conto com todos vocês, certo? Ela vai ser na sexta-feira às 19 horas pelo Zoom. Então, nós vamos estar mandando para todos os pais para vocês participarem, tá bom? Então, nós vamos iniciar nossa aula de hoje. Ainda vou voltar a falar um pouquinho da nossa festa junina, que eu quero que, ó, vai ser 3 de julho às 19 horas, no Zoom, é uma live. E aí, como é que vai ser? Qual é a programação? Lógico, a gente não pode estar juntinho, pertinho um do outro. Então, cada um na sua casa. Então, assim, primeiro vai ter o desfile da família trajada de jeque. Então, não é só você, mas pode ir para o pai, para a mãe, também se vestir de jeque. E aí, vocês têm que preparar alguma comida típica. Por exemplo, um pinhão, uma pipoquinha, um cachorro quente, um bolo de chocolate ou amendoim. Cada família poderá preparar um cantinho que tenha essas comidas típicas. E depois, também, você pode decorar, botar uma toalha quadriculada, pendurar umas bandeirinhas pela casa, certo? Que nós vamos ter a nossa grande festa junina. Aí, nessa festa junina, que é uma live, nós vamos ter primeiro a dança da professora Camila, depois nós vamos ter uma brincadeira chamada Boca do Palhaço, nós vamos ter a dança da professora Letícia, que, se ela tiver melhor, ela vai participar. Se não, eu vou participar. A dança da laranja, em casa, né? A dança da professora Andréia, depois nós vamos ter uma pescaria, um bingo, um bingo, daí o prêmio do bingo vai estar lá na escola. Quem ganhar, vai lá buscar. E um baile final, tá bom? Conto com a presença de todos. Mas vamos lá agora para as coisas que são mais sérias, né? No nosso projeto de matemática. Então, essa semana, nós vamos trabalhar muito, muito continhas e sistema monetário, que é o dinheiro. Então, eu quero bastante empenho, em concentração de vocês, tá bom? Vamos lá. Para as continhas de adição e subtração, a gente utiliza, no caso da adição, essa cruz, que significa somar, juntar. E para a subtração, é esse traço, é o sinal de menos, né? Que a gente fala. E que significa separar, fracionar, de uma certa forma, também dividir em partes, né? Também significa tirar uma parte, a diferença entre uma coisa e outra, a falta de uma coisa. Então, nós vamos lá. Essas atividades aqui, o que eu gostaria que você fizesse no seu caderno. Não precisa desenhar o material dourado, tá? Não precisa. Mas, você pode botar dezena e unidade. Então, aqui nós temos quantas dezenas? Olha só, uma dezena é dez. Então, esse bloquinho aqui, olha, tem dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A gente já viu isso no material dourado. Então, aqui, sendo dez unidades que estão grudadas aqui, formam uma dezena. Então, aqui eu tenho uma dezena, duas dezenas. Então, você vai botar aqui duas dezenas. E aqui do lado, você tem um, dois, três, quatro, cinco, que são cinco unidades. Então, eu tenho duas dezenas. Quanto que é duas dezenas? Vinte. Mais cinco unidades, que é igual a vinte e cinco. Então, é bem fácil essa tarefa. Vamos fazer aqui de novo. Quantas dezenas? Uma, duas. Duas dezenas. Aí, põe o número dois aqui, dentro do quadrinho da dezena. E quantas unidades? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis unidades. Então, nós vamos somar as dezenas com as unidades. Dezenas são duas dezenas, é vinte. Então, vou botar o vinte mais seis, que dá vinte e seis. Próxima. A mesma coisa. Temos duas dezenas. Então, nós vamos botar o número dois aqui embaixo do D. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete unidades. Então, vou botar o número sete aqui. Vinte dezenas, nós vamos transformar elas todas em bloquinhos, né? Então, são vinte unidades. Põe vinte aqui, mais sete, igual a vinte e sete. Aqui também é a mesma tarefa. Aqui também é a mesma tarefa. Então, o que que vai acontecer? Todas essas tarefas aqui, que eu mostrei pra vocês, vocês devem usar o material dourado e escrever um a um. Então, eu vou passar uma tarefa, essa, por exemplo, vocês vão dar um pause no vídeo e vão fazer no caderno. Agora, vocês vão fazer essa segunda tarefa aqui, também no caderno. Dá um pause no vídeo e resolva. Mais uma tarefa pra que você possa pausar o vídeo e realizar no seu caderno. Mais essa também. E essa é muito fácil, porque tem duas dezenas e duas unidades. Dá um pause e resolva. Mais essa tarefa também. Pode dar um pause pra poder resolver. E essa aqui, agora, dá um pause no vídeo. Quem quiser só colocar o resultado no caderno, também pode colocar. Tá bom? Porque essas atividades aqui são atividades extras, que não estão na apostila. Mas que a gente tem que treinar. Matemática é assim. A gente vai, entende o processo e pra não esquecer, a gente tem que fazer várias vezes. Agora, nós vamos fazer a continha de menos. Lembra que eu ensinei pra vocês, numa das aulas, que eu pego... Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis dezenas. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito unidades. Então, eu tenho que fazer esse desenho no caderno. E eu quero tirar treze. O que é treze? É uma dezena. Então, eu venho aqui, eu risco uma dezena. E tiro três unidades. Eu tiro três, aí o resto eu vou somar e vou chegar a um resultado. Então, dão pause no vídeo pra realizar essa tarefa. Lembre-se. O um aqui significa dezena. Então, eu tira uma dezena. É o sinal de menos, subtrair, de tirar. Então, nós vamos tirar desse material dourado aqui, esse valor aqui. Treze. Que é três unidades e uma dezena. Então, daqui tem as unidades. Então, risca três unidades daqui e tira uma dezena. Depois eu só somar e chega o resultado. Vamos ao próximo desafio. Agora aqui é onze. Esse é bem fácil. Onze. Tira uma unidade, você risca um quadrinho. E tira uma dezena inteira. Daí é só somar o que ficou. Pode resolver. Agora é doze. Duas unidades e uma dezena. Então, aqui eu chego e risco uma dezena inteira. E aqui eu tiro duas unidades. E aí eu vou somar o que ficou. Uma, duas, três. Três unidades e duas dezenas. Agora nós vamos usar a nossa apostila na página cinquenta e oito. Lembra aquele vídeo que nós vimos na live sobre o passeio no parque? Esse parque aqui a gente viu no vídeo, que é o parque da Serra dos Órgãos. Então, para entrar no parque precisa pagar o ingresso. Vamos ver aqui a tabela de valores. Vejam bem, tem a parte, vocês viram que tem uma parte de cachoeira e montanhas e tem uma parte embaixo que é de rio para nadar, é a floresta para ver, os animais. Então, tem o ingresso para a parte baixa e o ingresso para a parte alta. Ou para a parte baixa, no geral, no geral é qualquer pessoa. Qualquer pessoa, no geral. Pode ser adulto, pode ser criança, homem, mulheres, no geral. Idosos, é 37 reais. Mas, se você é brasileiro, diferente, pode ser um turista de outro lugar, de outro país, da Argentina, da França, onde mora o Santos do Perri, morava. Então, aqui, aí sobram, daí tem um valor menor, 19 reais. E, para ir na parte alta, onde tem as montanhas, é 59, mas, se for brasileiro, fica 30 reais. Então, essa é uma tabela. Ela tem um título, ela tem todas as informações necessárias. Então, agora, nós vamos ver o seguinte. Quanto essa família de brasileiros gastou para entrar no parque? Tá bom? Então, vamos lá. A família de Vinícius foi na parte baixa. Lembra na parte baixa? Então, na parte baixa, brasileiro, é 19 reais. Observe as cédulas que eles gastaram para pagar quatro ingressos. Na verdade, eles pagaram 19, mais 19, mais 19, mais 19. Quatro ingressos. Então, eles gastaram tudo isso aqui de dinheiro. Duas notas de 20, mais três notas de 10 e três notas de 2. Vamos contar de cabeça? Assim, 20, 40, 50, 60, 70, 72, 74, 76. Então, contar de cabeça. Juntar todo o dinheiro e contar cédula por cédula. E acumulando. Eu sei que é mais difícil essa parte aqui. Mas, é assim que funciona. Aí, para a gente... Por isso que vocês têm que se familiarizar com o dinheiro. Com o valor do dinheiro. Vamos ver aqui como é que eu fiz, então. Para fazer essa conta, se não conseguir fazer de cabeça, você pode separar primeiro as cédulas que são iguais. Então, aqui eu tenho 20 e 20. Eu posso botar 20 mais 20. E depois eu tenho 10, 10 e 10. Eu posso botar 10, 10 e 10. E depois somar as três. As três. Então, eu posso fazer 20 mais 20, dá 40. Aí, eu guardo na cabeça. 40 mais 10, 40. 41, 42. Ai, peraí. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Aí, eu conto de novo. Mais 10. Vou me afastar. A câmera aqui, não sei o que está acontecendo. Está estranha essa câmera. Então, aqui, por exemplo. Eu tenho 50. Mais 10. Então, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 52, 69, 60. Mais 10. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70. Depois, mais 6. 76. Olha só. Porque é 12, mais 12, mais 12, dá 6. Mas, se está complicado ainda, você pode fazer isso com material dourado. Você pode separar. O que é o 20? São duas dezenas. Então, separa duas barrinhas. O que é 20? Duas barrinhas. Então, são duas barrinhas, mais duas barrinhas, dá 4 barrinhas. O 10 também é uma barrinha. O 10 também, também. Então, eu tenho 4 barrinhas dos 20, né? E mais 3 barrinhas do 10. E depois, aqui, as unidades. Então, vocês tentam fazer com material dourado, essa conta. Porque fica mais fácil. Também, podemos fazer via calculadora. Certo? Mas, primeiro, vocês têm que fazer. Tentar fazer de cabeça. Depois, use o material dourado. E se você quiser conferir, pode, se a sua conta está certa, pode usar a calculadora. Tudo bem, então? Então, vamos ao desafio. Então, a família gastou 76 reais. Muito, né? Muito dinheiro. Vamos lá adiante. Não existe... Ah, uma coisa. Olha só quanto dinheiro. Além do valor do dinheiro, quantas cédulas eles gastaram? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Por exemplo, eles podiam também diminuir o valor das cédulas, né? Não o valor, a quantidade de cédulas. Por exemplo, eu podia dar uma nota de 50 reais. Aí, eu ia eliminar essa de 20, essa de 20 e uma de 10. Também podia ser assim. Eu podia transformar aqui, ó. 2 mais 2 mais 2 dá 6. Eu podia transformar isso numa nota de 5 e uma moeda de 1. Ó, já ia diminuir também. Tá? Então, os 76 reais, a gente pode usar de forma diferente. As cédulas. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Eu posso transformar aqui, ó. O 20 e o 20 e o 10. Eu tiro essas três cédulas e substituo por uma de 50. Porque aqui 20 mais 20 é 40, mais 10 é 50. Então, eu tiro essa e dou uma nota de 50 para a pessoa. Aí, 50 mais o que sobrou aqui, ó. 50, 60, 70. 70, 72, 74, 76. Então, ficaria assim, ó. A nota de 50, uma de 20, uma de 2, outra de 2, outra de 2. Então, assim, ó. Qual a menor quantidade de cédulas que Vinícius poderia pagar esse valor sem troco? Então, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco cédulas. Porque ele não falou de moeda, né? Se pudesse moeda, ia ficar menos ainda. Mas não é. Agora, na lanchonete do parque, a família gastou 20 reais com suco. 80 com sanduíche. 32 com sobremesa. Como é que a gente vai fazer uma conta? Uma continha? Com todos esses valores. Então, é isso. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Atenção, 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 que vem uma coisa nova. Então, preste atenção. Quando a gente vai fazer uma conta que é sobre dinheiro, lembra que ali, ó, o 20, ele tem 20 reais. Ele tem uma vírgula e mais dois zeros. Então, quando a gente vai fazer uma conta que tem vírgula, a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Olha só, eu tenho que botar 80 reais mais 20 reais mais 32 reais. Então, aqui, ó, a vírgula fica bem embaixo da vírgula. Porque não tem, assim, unidade. A unidade, por exemplo, dois aqui, né? Aqui é a casa da unidade, onde tem o dois, ó. E aqui é a da dezena. E aqui é o quê, Isabel? Isabel, aqui é a casa das unidades fracionadas, que vocês vão aprender mais tarde, bem mais tarde. Mas o que interessa para nós são os valores aqui iniciais. Por isso que é só organizar o zero embaixo de zero e a vírgula embaixo de vírgula do dinheiro. Vamos fazer esse cálculo? Vamos ver. Zero mais zero mais zero, zero. Zero mais zero mais zero, zero. Zero mais zero, zero. Mais dois, dois. Coloco dois aqui embaixo. Então, aqui eu coloquei um zero, um zero. Coloco a vírgula e aqui eu coloco dois. O resto eu somo de cabeça. Oito na cabeça e doze na mão. E três na outra mão. Então, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vamos ver quanto que deu, então, o valor? Ah, olha só. Mas antes... Antes, eu quero dizer para vocês que eu não coloquei o resultado aqui, que nós vamos ver depois. Mas vocês podem calcular. É bem dessa forma que eu expliquei para vocês, tá bom? Então, esse é o cálculo. Foi cento e trinta e dois reais. Vamos lá. Aí, assim, para pagar, para pagar, a família pagou sua conta com cem reais, com três notas de dez e com uma de cinco. Então, ficou cento e trinta e cinco. Mas a conta deu cento e trinta e dois. Então, vamos lá. Olha só. Cem mais trinta mais cinco. Ó, cem. Olha, vejam bem aqui, ó. Zero embaixo de zero. Zero embaixo de zero. Zero. Aqui a vírgula. Depois cinco. O três. Que é a da dezena. E da centena. Não posso botar o três aqui embaixo do cem. O três é dezena. Então, ele vai na casinha da dezena. Então, deu cento e trinta e cinco. A pessoa pagou cento e trinta e cinco reais. Mas a conta dela deu cento e trinta e dois. Então, eu quero saber quanto que ganhou de troco. Quanto que ela recebeu de troco. Eu posso fazer isso de cabeça, ó. Cento e trinta e dois. E eu dei cento e trinta e cinco. Certo? Então, nós vamos fazer isso aí, ó. Cento e trinta e dois. Menos cinco. Ela recebeu... Menos cento e trinta e... Desculpa. Cento e trinta e cinco. Menos cento e trinta e dois. Dá três reais de diferença. Certo? Então, ele recebeu três reais de troco. Então, aqui, ó. Vamos voltar lá. Na primeira tarefa, aqui, ó. Ó. A família pagou sua conta com cento. É uma nota de cem, três de dez e cinco. Quanto ela recebeu de troco? Aqui, você tem que escrever que ela recebeu três reais de troco. Ó. É aqui só as contas que eu tô fazendo, né? Ó. Aqui, ó. Quanto ela gastou, quanto ela deu. Agora. Ana tem cinquenta e dois reais na sua carteira. Em cédulas de dez, vinte e uma moeda de um real. Quantas cédulas e moedas de cada valor tem? Então, assim, ó. Vejam bem. Ela tem cinquenta e dois reais. Mas, ela tem uma cédula... Ela tem cédulas de vinte, de dez e várias moedas de um real. Né? Algumas moedas. A gente vai ter que descobrir. Então, vamos ver aqui uma conta, ó. Vinte. Ela pode ter duas de vinte e uma de dez, já dá cinquenta. E uma moeda de um e mais uma moeda de um, por exemplo. Ó. Então, ela tem que ter duas moedas de vinte, uma de dez e duas... Desculpa, duas cédulas de vinte, uma cédula de dez e duas moedas. Para dar esse valor. Vamos lá. Agora, para você pensar. André e Maria guardavam as suas economias em um cofrinho. Escreva a quantidade de cada criança economizou. Então, isso aqui, ó. O valor que o André economizou. É só contar. Vocês vão contar. Dez mais dez, vinte. Mais cinco, vinte e cinco. Vinte e seis, vinte e sete. Vinte e oito, vinte e nove. Então, contem. Façam essa tarefa. O resultado é vinte e nove. Agora, nós vamos ver o de Maria. Maria economizou, ou talvez até um pouco menos. Ó. Ela economizou. Vamos ver a nota de um real. A nota na moedinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis moedinhas, ó. E aqui, ela economizou cinco, dez, quinze. Cinco, dez, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Então, vamos lá. Vamos botar a quantidade de Maria. Maria economizou vinte e um reais. Ah, mas vamos olhar lá o do André. André foi vinte e nove. Então, é bem mais, né, gente? Então, aqui, ó. Na página sessenta e um, também tem uma tarefa. Que tem o preço aqui de alguns brinquedos. O dominó vale três reais. A corda, três reais. O ioiô, quinze reais. Um lego, né? Um bloquinho de construção aqui. Sete reais. E aqui, um jogo de botão por trinta reais. Esse é o valor. O senhor Luiz tem uma loja de brinquedo. Ele fez uma promoção de férias para a criançada. Então, essa é a promoção de férias. Aí, as crianças, então, pegaram os seus dinheiros e foram comprar. Primeiro, Mariana comprou a corda. Olha só o valor da corda. É treze reais. Desenhe as notas e moedas que ela pode ter usado para pagar a conta. Sem sobrar troco. Então, por exemplo, treze. O que é o treze? É dez mais três. Então, pode ser uma nota de dez mais três moedas de um real. Vamos lá? Ó. Ah! Ficou diferente, ó. Ela tinha uma cédula de dez, uma cédula de dois, que deu doze, mais uma moeda de um real. Tá vendo como pode ser diferente? Vamos para o próximo exercício. Mariana comprou a corda e desenha as notas e a moeda que ela pode ter usado para fazer o troco, ó. Também botei essa aqui, tá? Que pode ter sido, ó. Pode ter sido, sim, duas notas de cinco e mais três moedas de três. De um, né? Três moedas de um. Então, ó. Cinco, dez, onze, doze, treze. Também pagou assim. Então, crianças, vamos resolver esse probleminha dessa página, então. Suana comprou um ioiô e um dominó. Pagou com uma nota de vinte reais. Desenha as notas e moedas que ela pode receber de troco. Então, primeiro nós temos que saber quanto que ela gastou nessa compra. O ioiô é quinze e o dominó é três. Então, nós temos que saber. Vamos ver aqui, então. Quinze mais três. Então, eu vou armar uma continha, colocando o zero embaixo de zero, vírgula embaixo de vírgula. E as unidades. Cinco na cabeça e três na mão. Cinco, seis, sete, oito. E a dezena aqui. Certo? Então, gastou dezoito reais e pagou vinte reais. Quanto que sobrou de troco? Eu posso fazer direto de cabeça. Dezoito, dezenove e vinte. Ela recebeu dois reais. Ou eu posso fazer no material dourado, a continha. Ou eu posso pegar vinte e diminuir dezoito. Só que lembro, nessa conta de adição, eu tenho que pedir emprestado. Uma dezena emprestado para cá. Então, é melhor fazer no material dourado. Sobra dois reais. Tá bom? E essa é a cédula que vocês vão ter que escrever, desenhar aqui. Uma cédula de dois reais. Nessa tarefa. Agora eu deixo a página cinquenta e dois. Vocês têm que voltar na apostila. É realmente a página cinquenta e dois. E essa tarefa aqui, ó. Certo? Que tem os bichinhos. O que vocês vão fazer? É tudo que está nessa página. O item cinco e seis. Agora, nós vamos lá na nossa tarefa do pequeno príncipe, né? Eu gostaria que vocês vissem a parte nove. Esse aqui é um número romano que nós vamos ver mais pra frente. Vou explicar pra vocês. Então, eu queria que vocês lessem essa partezinha. Ó. É só duas partezinhas. Até quando ele diz, trata de ser feliz. Então, basicamente, é dois pedacinhos do livro. Então, o que fica de tarefa depois da leitura? A gente já fez uma pesquisa sobre os vulcões. E agora, eu quero que vocês façam o jogo que está anexado no plano que eu vou mandar. Tá? Então, na aula de amanhã, tem um joguinho de um avião, de um piloto, que ele tem que procurar em vários continentes, estrelas. E tem um tempo. Aí, você vai fazer primeiro o fácil e depois o avançado, o difícil. Tá bom? É um joguinho, é um game e é bem legal. Então, pra finalizar nossa aula de hoje, eu deixo essa mensagem aqui pra você, ó. É loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou. Então, às vezes, alguma pessoa pode ter feito algum mal pra gente. Não quer dizer que todas elas tenham o que fazer. Às vezes, um animalzinho machucou a gente, mas não quer dizer que todos os outros animais vão machucar. Entendeu? Essa é a mensagem desse dia. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se preparem para a festa junina, com roupa, maquiagem. Toda a família reunida, porque vai ser uma festa muito bonita. Um beijo e até a próxima!